MÚSICA 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 Padre Cícero Romão Batista e os Fatos do Juazeiro, grande lançamento, duas grandes obras, dois grandes autores que vem brindar este ano com este lançamento maravilhoso à disposição de diversas entidades, não só do Ceará, como de todo o Brasil e, por que não dizer, de todo o mundo. Ao meu lado, Dr. Geraldo Menezes Barbosa, ele que é historiador, escritor, conhecedor da história de Padre Cícero. Dr. Geraldo, dois livros que vêm a brilhantar toda essa história do Padre Cícero. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Na verdade, estes livros estavam ainda sendo indagados pela opinião pública e pela própria história, porque eles, em dois blocos, trazem o sumaio de quase tudo que nós podemos aproveitar e ler em termos de historiografia, não só do Juazeiro, mas regional. É uma obra que está chegando no seu tempo e no seu espaço para satisfazer a exigência da cultura sincero-corretana e para aqueles que vão prosseguir ainda estudando o fenômeno Juazeiro do Norte. Dois grandes autores, Renato Casimiro e Lutigari. Pois é, dois grandes autores, Renato é um garoto filho de Juazeiro e que desde os 14 anos que ele pesquisa sobre Juazeiro. Sempre foi assim, nós vimos acompanhá-lo. Já a doutora Luide Casimiro, uma lagoana que no Rio de Janeiro fez sucesso também como escritor e como mestre, assumiu também ser esse porta-voz do processo histórico do Juazeiro. E associado ao Renato, que é o filho da terra, nós temos certeza que a obra estava sendo esmerada. E aqui realmente nós vamos tê-la em mão para garantir o processo das tradições da história de Juazeiro. E é uma grande alegria, ainda mais para quem conheceu de perto o padre Cícero como senhor, né doutor? É, sempre que acontece isso, me vem a lembrança do padre Cícero, o Romão Batista, que eu conheci até aos 10 anos de idade, época em que ele faleceu. E meu pai editava um jornal do padre Cícero, morávamos próximo à casa dele. E eu, garoto de 8 anos, por várias vezes fui acompanhado do meu pai, assistindo aquela conversa entre ele e o padre. E às vezes entre mim e o padre que me perguntavam como eu ia, se eu já estava estudando. E uma vez bateu na minha cabeça e disse, estude que você vai ser muito feliz. E essa frase eu nunca mais esqueci. É muito bom, né doutor? E hoje uma alegria. E hoje uma alegria porque nós estamos renovando esses valores culturais de Juazeiro. Essa obra vai ficar dentro de um padrão muito buscado, porque ela é muito importante. E nós que fazemos pesquisas em história, estamos sentindo e estamos cumprindo também com o nosso dever. Muito obrigado por sua presença no evento e também aqui no programa multimídia, doutor Geraldo, a sua casa. Muito bem. Você sempre na vanguarda dessa parte fundamental das comunicações. E que parece que o padre Cisci tem o dedo no meio disto, que ele trouxe aqui para Juazeiro, para fazer parte dessa equipe de jornalismo, que também é dirigida dentro do seu aspecto e desse trabalho que você vem fazendo na história e nas comunicações em nossa cidade. Doutor Geraldo, muito obrigado, muito obrigado, boa noite. Boa noite, até outra oportunidade. Fique ligadinho, programa multimídia, diretamente do Memorial Padre Cícero. Viva o Memorial Vivo para você. Senhoras e senhores, dando continuidade, Neste momento, vamos compor a mesa das autoridades. Prelegalmente, convido o ensalentíssimo senhor prefeito municipal de Juazeiro do Norte, doutor Manuel Raimundo de Santana Neto. O presidente do Sistema Fé Comércio do Ceará, doutor Luiz Gastão Bitegura da Silva. É, diz o bispo de Ocesano de Grato, D. Fernando Panico. Representando a Fundação Valdemar Alcântara, o ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, doutor Lúcio Gonçalo de Alcântara. O presidente da Fundação Padre Guia Pima, senhor Rubens Galdino da Silva. E, finalmente, o senhor Antônio Renato Soares de Casimiro, também organizador da coleção. Convidamos, também, o senhor deputado federal e prefeito eleito de Juazeiro do Norte, doutor Raimundo Antônio de Macedô. A proposta à mesa, vamos, respeitosamente, entoar a dois hinos. Inicialmente, a execução do hino nacional brasileiro, que tem letra de Joaquim Osório do Guistrada e música de Francisco Manuel da Silva. O hino será executado pela banda de música municipal Padre Cícero Romão Batista, regida pelo maestro Francisco Josimar. O tempo nacional brasileiro, o feminino alte equipe Richard Galdino da Silvaha. Aальный ход não surgiu, não surgiu, mas faz termo uma nova 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 angeliana. Amém. Amém.